Ela só queria um lugar seguro Na lista de desejos dela Só amor e paz Cê acha mesmo que isso é pente demais? Cê acha mesmo que isso é pente demais? Tem pouco tempo que ela trocou Choro por sorriso E que sorriso lindo Foi um processo complicado De apagar do peito dela Mas já tá saindo Respeita que ela tá arrumando A bagunça que você deixou Respeita que investiu tudo nela O amor que sobrou Aceita porque a vida dela Funciona melhor sem você Tô falando em terceira pessoa Pra me convencer Respeita que ela tá arrumando A bagunça que você deixou Respeita que investiu tudo nela O amor que sobrou Aceita porque a vida dela Funciona melhor sem você Tô falando em terceira pessoa Pra me convencer Respeita 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 Amém